Carlos Alberto Caó de Oliveira foi a principal liderança na Assembleia Nacional Constituinte afirmando que racismo é crime. Caó representou com legitimidade o esforço dos povos africanos, de tudo aquilo que existe no nosso país, de raízes africanas, na Assembleia Nacional Constituinte. Quando pegamos a Constituição hoje e encontramos lá, racismo é crime, é crime inafiançável, é crime hediondo, nos lembramos do grande companheiro Carlos Alberto Caó de Oliveira. Na Semana da Consciência Negra é preciso homenagear todos aqueles que deram a sua contribuição para a afirmação da igualdade. Carlos Alberto Caó de Oliveira, o nosso Caó, estará sempre presente na luta de todos os povos, mas na luta pela afirmação da igualdade. Racismo é crime. Salve Caó!